Me acolhe um anjo, me olha, mas eu acordo muito mais feliz Me calo pro mundo e com Deus me confesso Faz o coração e depois me peço É pra todo mundo e faz pra mim o país Me calo pro mundo e com Deus me confesso Faz o coração e depois me peço É pra todo mundo e faz pra mim o país Nasce um novo dia, meu caminho eu sigo Eu não tenho dúvida que Deus vem comigo Me mostrei quando eu não vou passar Na primeira hora o que vejo eu me...